Oi, oi, amor. E tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Já tô fazendo esse vídeo, já tô iniciando o vídeo, saindo de casa. Porque hoje as meninas têm pediatra. E também tá trabalhando hoje. Então quem vai levar a gente é meu sogro. Ele chegou agora. Terminei de arrumar as meninas e tá caindo a maior chuva. Né? Não basta ter que sair sozinha com elas. Tem que tá chovendo. A casa tá mó bagunça. Terminei de almoçar agora. E tô fechando a casa pra gente ir. E se der, eu gravar uma coisa lá pra vocês. Se não der quando chegar em casa, eu vou gravar a nossa rotina como eu sempre gravo. Que a casa tá uma bagunça. Ó. Só uma amostra grátis. Da bagunça que está aqui. A sala não se fala. Ó. Uma baguncinha de sempre, né? Então é isso. Se gosta de vídeo de rotina, já vai deixando o like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Vamos parar de enrolação. E vamos logo pra esse vídeo. Porque tá caindo o céu lá fora. Meu Deus. Cadê as frozen de mamãe? Quem vai pro médico hoje? Hã? E essa chuva, mamãe? Olha isso. Olha isso mesmo. Ó. Situação. Chegamos. Chegamos. Não gravei nada lá porque elas ficaram correndo. Tava chovendo. Enfim. Foi o maior caos. Mas ó. Já tomei banho. Já dei banho nas meninas. Meu cabelo tá com cocô. Mas ignorem. Tô até com o lacinho delas. Vim aqui ver se a roupa tá seca. Mas choveu. Ficou úmida. É... Agora são três e pouca da tarde. São quase quatro horas já. E já dei banho nelas, né? Como eu falei. Dei o almocinho a elas. Que eu não gravei. Esqueci de gravar. Mas assim, não tem nada de mais, né? Porque eu queria deixar o vídeo completinho de rotina. E a chuva agora deu uma amenizada. Mas eu não sei se vocês... Se vai dar pra vocês escutarem nesse pedacinho que eu filmei. O céu. Tá... Tá tendo muito relâmpago. Muito. Trovão. Muito real. Inclusive, o motivo de ter dado banho nelas mais cedo foi isso. Porque geralmente quando tá assim... A gente acaba ficando sem energia. Oi, mamãe tá aqui. A gente acaba ficando sem energia. Né? Aí você não vai correr o risco de faltar energia e ter que dar banho nelas de balde. Então... Eu vou... Agora eu vou comer. Que eu ainda não almocei nada do que eu comi hoje. Foi um copo de café. Uma xícara de café com leite. E algumas bolachinhas. E só. E vou ver o que tem pra almoçar. Colocar uma blusinha nelas. Porque elas estão sem blusas. Vê como tá escuro. Mas é isso. O que for acontecendo até a hora delas dormirem, né? Que eu quero gravar a rotina da nossa tarde hoje. Eu vou gravando pra vocês. Você quer o que? Você quer o que? Mostra pra mamãe o que você quer. Você quer iogurte? Você quer iogurte? Quer um iogurtezinho? Não? Você quer a tampa da Coca-Cola, minha filha? Vai, pega. Pega. Vamos retomar. Ai, Deus. Vamos. Tá pesado. Tá gelado. Vamos. Colocar uma roupa. O que temos pra hoje? Cachorro quente pro almoço. Devia estar comendo. Não devia. Mas sobrou do jantar de ontem. Eu tô com vontade. Coca na xícara. Porque, né? Eu não sou obrigada a tomar Coca-Cola em copo. E a casa no papel. Eu tô assistindo de novo. Caramba demais. Seriado. Ai. Agora eu vou almoçar na mesinha delas, né? Porque se eu não me trancar aqui, eu não consigo comer em paz. Tô fechada na cozinha. Então vamos comer. E assistir minha série favorita da vida. E eu já volto pra falar com vocês. Toma o toletinho. Tchau, tchau. Cara lisa de mamãe. Tchau, tchau. Obrigado.